Pessoal, eu perdi um tempão que o meu cartão de memória estava dando defeito. Os arquivos que eu deletei estavam na trash do cartão, aí eu tive que deletar esses arquivos. Então vamos continuar. Eu parei aonde? Na 4? Tá, na 4 tá lá, olha. É, vamos... Tem esses desenhinhos. E depois tem o... É o antes e depois. Né? Aí ele vem lá. A pergunta, considere se essas informações é correto afirmar que após a testar, bom, tem que ler o exercício, não tem jeito aqui. É... Tem que ler o exercício. Então tá lá. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, um e dois, distantes umas das outras, como mostrado nessa figura. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere a certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma dessas mostras. Ele então observa que após a transferência de carga, as... Após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio. Então, o que tá acontecendo aqui? A palavra-chave desse exercício tá aqui em cima. Que o fio pode ser isolante ou condutor. Se você reparar bem, o fio, ele... Esses fios não tão separados. Eles tão passando aqui por cima do desenho. Só que isso aqui é um detalhe que a pessoa passa batido. Aí o que acontece? Ele vai colocar carga numa esfera... Numa esfera que o fio é condutor e na outra esfera que o fio não é condutor. Ora, nessa esfera que o fio é condutor, a carga vai se distribuir... ...passando pelo fio e chegando até a outra esfera. Aí as duas vão ficar carregadas de mesmo sinal. Aí é por isso que depois elas se repelem. Como você pode ver aqui. Entendeu? E na outra, o que acontece é que só vai ficar carga nessa esfera. Ela não vai ser transferida no fio. E a outra vai ser atraída por indução. A gente tem que lembrar... Pra eu ver, pra eu ter atração, eu posso ter uma carga negativa, uma carga neutra numa das esferas. Eu não preciso ter só os opostos se atraindo. Não deixa de ser um oposto, né? Eu tenho positivo e neutro. São diferentes, né? Entendeu? Aí vamos ver aqui, ó. Em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas. Sim. Em cada montagem, apenas uma das esferas... Ah, perdão. Errado. Porque essa daqui não está carregada. Apenas uma das esferas está carregada. Errado. Essas duas estão carregadas. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. E na montagem 2, uma delas está. Resposta C. E a outra, na montagem 1, apenas uma das esferas. Resposta C. Tá lá. Cadê? 4. Tá lá. Eu estou tentando dar um zoom, chegando mais perto. Porque eu acho que isso vai facilitar pra caramba a visão do vídeo. Antes não estava. Bom, a cada dia a gente vai melhorando, né? E eu vejo todos os meus vídeos. Porque isso é uma forma de eu me autoavaliar. Poucos professores fazem isso, né? Dois corpos de materiais diferentes, quando atritados entre si, são eletrizados. Em relação à questão 5 que eu estou agora. A 4 está aqui. 4 C. 5. 2 corpos de materiais diferentes, quando atritados, entre si são eletrizados. Em relação a esses corpos, se essa eletrização é feita em forma isolada do meio, é correto afirmar que é feita de forma isolada do meio. Ah, estranho. Vamos ver as questões. Um fica eletrizado positivamente e outro negativamente. É. Parece que é a letra A. Vamos ver. Vamos ver se por exclusão a gente vai. Um fica eletrizado negativamente e outro permanece neutro. Errado. Isso aqui fere a conservação de carga. Um fica eletrizado positivamente e outro permanece neutro. Errado. Fere a conservação de carga. Ambos ficam eletrizados negativamente. Fere a conservação de carga. Ambos ficam eletrizados positivamente. Fere a conservação de carga. Questão A. Apesar de eu entender bem esse isolado do meio, eu acho que é tipo impedir que a unidade estrague o experimento, entendeu? Então, ó. 5A. E, beleza. 5A. Cadê? Não, peraí. Eu pulei. Tá aqui. 5A. Tá lá. Não, tá 6. Errou. Questão 6. 3A. Essas são tranquilas, né? 3 esferas metálicas. A e B. E C. De raios iguais, tem cargas menos Q, 0 e Q, respectivamente. Faz-se A tocar B. Então, vamos lá. A encosta em B, A tinha menos Q e B tinha 0. Então, em seguida, e depois faz-se A tocar em C. Então, separa A fica com menos Q sobre 2 e B fica com menos Q sobre 2, porque o total é menos Q. E, depois, você junta com C, que estava com a carga mais Q, beleza? As cargas vão se redistribuir igualmente. O total é menos Q sobre 2 com mais Q. O total é Q sobre 2. Essa é a carga total. Quando eu separo, fica metade para um lado e para o outro. E aí, a pergunta. A carga final de A será? Ora, A vai ter carga Q sobre 4. Resposta C. Tá lá. Olha, para você que está estudando e não tem prática em exatos, é bom você guardar o material, né? Lógico. Eu que sou professor, não é legal guardar material. Primeiro que vai acumular um monte de coisa. Eu caí muito nesse erro de guardar folhas e folhas. A gente tem que guardar a nossa cabeça, a nossa experiência. Então, joga fora o papel. Sete. Eu acho que eu vou acabar esse, pelo menos, hein? Na hora certa. Sete. Considere 4 esferas idênticas ligadas por um fio isolante e um suporte fixo. Como ilustrado a seguir. Suponha que as esferas A tenham sido tocadas por um corpo carregado negativamente. Então, A está negativo. Agora, observe-se que 1. Quando a esfera A ficar próxima de cada esfera, 1 de cada vez, B, C e D, são cada uma as atraídas por A. Aí, qual é a questão? Lembra que a gente... Quando a gente trabalha em eletricidade, a gente está na lógica de 3. Eu posso ser positivo, eu posso ser positivo, negativo, positivo, neutro ou negativo. Então, e o que eu falei? Para eu ter uma carga sendo atraído, os opostos se atraem. Mas, o neutro também atrai, né? Uma carga carregada. E neutro também se atrai para a indução. Então, não dá para você afirmar muita coisa aqui. Tá bom? A única coisa que você pode afirmar é que se B, C e D estiverem carregadas, elas têm a carga oposta da de A. Que ele falou que é carregado negativamente. Então, vamos botar lá um desenho. Eu tenho um A, que ele já falou que é negativo. Eu tenho um B, que pode ser positivo ou zero. Eu tenho um C, que é positivo ou zero. E eu tenho um D, que é positivo ou zero. Tudo bem? Cara, não está filmando? Eu vou mexer no ângulo. Mas, esse ângulo aqui é o melhor que tem. Tá. Dois. B e C não têm efeito uma sobre a outra. Ora, se B e C não têm efeito sobre a outra, se elas fossem positivas, elas se repeliam. Então, elas são neutras. Viu como você vai excluindo as opções da lógica? À medida que ele vai dando formação. I3, B e C são ambas atraídas por D. Óbvio. D, para D poder atrair B e C, ele não pode ser neutro. Ele tem que ter carga. E ele atrai por indução B e C. E, obviamente, concorda com a primeira informação. Ele é positivo, inverso de A e também é atraído. Então... Então...